Olá amigos, nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre o firmamento. Vamos entender porque Deus o criou. Primeiro vamos analisar o que quer dizer firmamento na visão humana. Firmamento. É um nome para a abóbada celeste, geralmente usada no contexto das religiões baseadas nas escrituras hebraicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. O termo vem do latim clássico firmamentum, usado na vogata, que significa suporte. O termo original hebraico, hakiah, designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. O termo deriva-se da raiz hakiah, designando a ação de expandir, um metal. Batendo com o martelo, o processo de se fazer uma placa metálica 1, motivo pelo qual algumas traduções bíblicas usam a palavra expansão em vez de firmamento. Segundo a cosmologia bíblica, o universo era repleto de água. O firmamento fora colocado por Javé para separar as águas, dando espaço para a atmosfera da Terra. Posteriormente, no firmamento foram colocados o Sol, a Lua e as estrelas, percebidos como objetos relativamente pequenos em comparação com a Terra. Você já percebeu? Que o firmamento é um objeto sólido. Firme e transponível. Para qualquer ser humano. Então vamos. Melhor entender como funciona e para que serve este firmamento. Através da palavras do seu criador. O firmamento. Como que as escrituras se encaixam em nossos ensinamentos modernos sobre a cosmologia atual. Quando em formato de uma cúpula, as propriedades naturais da e Safira ampliam imagens em uma superfície plana, apoiando estas declarações. Gênesis 1, 6, 7 Depois disse Deus. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Podemos ver também. Outras passagens que confirma a existência do firmamento. Jó 37, 18 Saberias tu. Estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido. Êxodo 24, 10 E viram o Deus. De Israel. Sob os seus pés parecia haver um chão de pedras de Safira, tão límpidas como o azul do firmamento. Salmos 14, 2 O Senhor olha desde os céus sobre toda a humanidade, para ver se existe alguém que saiba conduzir-se com sabedoria, e busque Deus. Salmo 19, 1 Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 33, 13, 14 O Senhor olha desde os céus e vê toda a humanidade. Da sua morada observa toda a gente. Como que Deus poderia ver quem está de um lado do globo e do outro ao mesmo tempo? Sendo a terra. Uma bola desgraçada, girando no infinito espaço. Como pode isso? Ah, eu que entendi errado ou sou burro. Ampa. Salmo 148, 4 Louvem-nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. João 6, 38 Pois desci dos céus. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Descer claramente. Indica que existe um pra cima e pra baixo. Absoluto, que não. É o caso do globo. Jesus desceu de onde? De que lado do espaço para o globo? Isso não faz sentido algum num globo. Há 22 e 14 nuvens espessas o cobrem. E ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. A nova versão internacional. De Isaías 40, 22, diz o seguinte. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro. E os arma como uma tenda. Para neles habitar. O hebraico original diz acima do círculo da terra. Que ainda é relevante, mas ao longo dos anos, tradutores foram adaptando as escrituras para se encaixar no conceito moderno da cosmologia. Abandonando completamente seu sentido original e colocando o globo da terra, mesmo que o texto original não descreva isso. O firmamento serve como nossa separação entre as águas acima do firmamento e o piso do reino de Deus e a terra. Serve também como uma espécie de lupa que permite Deus ampliar sua visão e enxergar todos aqueles que habitam na terra. Sim, Deus é todo poderoso, mas por que ele precisaria usar todo o seu poder de onisciência se ele já criou um firmamento com esse propósito? Afinal, Deus andava com Adão no jardim do Éden e então logicamente Deus tem as mesmas características que o homem, tanto que fomos feitos na imagem e semelhança de Deus. Acho que deu pra você entender que existe um firmamento que separa a terra do trono de Deus. Mas sei que você vai dizer que estou usando a religião como prova que não tenho prova suficiente, que eu entendi a Bíblia errado ou que ela está mentindo. Mas pra mim não importa. Você acredita na verdade ou continua na mentira? Nossa missão aqui é abrir os seus olhos e entender a Bíblia. e enxergar o mundo totalmente diferente do que você acredita. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Que venha curtir nosso vídeo e se inscrever no canal. E não deixe de clicar no link da descrição do vídeo e participar da nossa vaquinha dando pelo menos 20 reais para compra a nossa Nikon P900 e trazer provas melhores pro canal. Fui.